Música Enquanto que esfortuna que tivesse esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Porém, temendo amor que aviso desse minha escritura a algum juiz isento, escureceu-me o engenho com o tormento, para que seus enganos não dissesse. Ó vós, que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, quando lerdes num breve livro casos tão diversos, verdades puras são, e não defeitos. E sabei que, segundo o amor que tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. Oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre os sonetos de Camões. Luiz Vaz de Camões foi um poeta português que viveu durante o século XVI. Ou seja, por volta de 1500, durante todos esses anos. Ele é muito conhecido por ter escrito os Lusíadas, um grande poema exaltando a nação portuguesa e contando toda a sua história até as grandes navegações. No vestibular está sendo pedido os sonetos deles, foram selecionados apenas 20 de vários que o autor escreveu. E para quem não se lembra, o soneto é uma forma fixa de poema, que é composta por dois quartetos e dois tercetos. E também tem uma separação métrica de 10 sílabas métricas, ou seja, é um verso decassílabo. A gente vai ver que durante esses 20 sonetos, alguns temas são recorrentes. Podemos destacar cinco deles. O primeiro é a instabilidade dos sentimentos e da realidade. Camões também vai falar sobre o desconcerto do mundo, as injustiças, como muitas coisas erradas acontecem e os maus não são punidos. Teremos muitos, mas muitos poemas também tratando sobre o amor, principalmente o amor platônico que ele tem pela amada. E também teremos alguns poemas sobre a perda dessa amada e a grande tristeza que ele tem com isso. Alguns outros também falarão sobre a própria arte de escrever e essa atividade de escrita, como foi o caso do primeiro poema que acabei de ler. Nele, ele conta sobre como é escrever poema, como ele estava inspirado com esperança, mas o amor acabou atrapalhando os versos, fazendo que ele perdesse um pouco da inspiração. E também ele fala que só vai poder entender de verdade os poemas dele quem realmente amou. Se você nunca amou, então, provavelmente não vai entender toda essa complexidade dos sentimentos. Pelo menos é o que ele acha. Vejamos agora a leitura do soneto número 3. Busque amor novas artes, novo engenho para matar-me, e novas esquivanças, que não pode tirar minhas esperanças, que mal me tirará o que não tenho. Olhar de que esperanças me mantenho, ver de que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. Mas, conquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde amor um mal, que mata e não se vê. Que dias há que na esperança, me tem posto um não sei quê, que nasce não sei onde, vem não sei como, e dói não sei porquê. Como podemos ver, o poeta reclama que o amor está procurando uma nova forma de matar ele aos poucos, mas que o amor não consegue tirar as esperanças que ele tem, porque nem isso ele consegue ter. Ele já foi tão machucado, tão sofrido pelo amor, que esperança alguma ele tem de ter, assim, ser feliz, ter esse amor realizado. Mas, mesmo assim, ele fala que ele tem algumas esperanças ínfimas, mas que são totalmente infundadas. Só que, mesmo não tendo o que tirar, o amor consegue, às vezes, machucar ele, trazendo um não sabe-se o quê, vindo de sabe-se onde, e que dói não se sabe porquê. Então, aqui vamos ver um dos sonetos de amor platônico dele, que ele vai falar todo o sofrimento que o amor traz para ele. Dificilmente a gente vai ver algo feliz dele, então, é muito sofrimento nos sonetos de amor, e aqui já temos um começo disso. Vamos ler agora o soneto número 5, que talvez seja o mais famoso do Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar e que ganha e se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade, mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Como eu disse, provavelmente é um dos poemas mais famosos do Camões. Algumas pessoas podem ter visto já nas aulas de literatura, ou ouvido em uma música do Legião Urbana, Monte Castelo, em que eles misturam esse soneto com a leitura de Coríntios 13 da Bíblia. Como podemos ver, o autor tenta descrever o amor, tenta ver ele de uma forma racional, só que, como vemos, não dá muito certo, ele sempre acaba caindo em paradoxos, fogo que arde sem se ver, contentamento descontente, dor que dói e não se sente, ele tenta trazer um pouco de racionalidade para o amor, mas não consegue. Obrigado. 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 Obrigado.